Seja muito bom! Muito bem-vindo a Luiz Gomes! Essa cidadezinha fica no interior do Rio Grande do Norte, bem no cantinho, quase fazendo esquina com a Paraíba. Tem pouco mais de 10 mil habitantes e fica a cerca de 500 quilômetros de Natal, a capital do estado. Agora você pode estar se perguntando, o que é que a Novo Tempo está fazendo aqui? O que é que tem em Luiz Gomes? Luiz Gomes tem um pessoal humilde, uma família de gente boa, uma nação Luiz Gomes de primeira linha. Luiz Gomes é uma cidade muito boa, tem um clima gostoso. Cachoeira lá, eu rei lá. Tem festa, é Luiz Gomes tem esperança. Em agosto de 2009, Deus começou a atuar de forma sutil na vida de uma jovem chamada Paula. No interior do Rio Grande do Norte, ela entrou em contato com um rapaz que estava no interior de Minas Gerais, a mais de 1.500 quilômetros de distância da pequena cidade de Luiz Gomes. O nome dele? Renan. Eu estava no Orkut normal, aí quando eu entrei no aplicativo Maxi Amigos, tinha uma mensagem dele perguntando se eu poderia aceitar ele como amigo no Orkut. O encontro acidental, que muitos chamariam de coincidência, era na verdade providência divina. Tudo bem que eu não acreditava em milagres, vamos dizer assim, mas não foi um milagre, foi uma providência mesmo. Aí ele passou dois meses sem me ligar, porque estava no Espírito Santo. Aí quando foi em dezembro, ele voltou a ligar para mim, que já estava perto de eu adoecer já. De forma tão inesperada quanto o surgimento da nova amizade, apareceu a doença. Eu estava lanchando de tarde, em casa, umas 4 horas, que eu sentia dor nas costas, e isso foi como se estivesse criando uma bola de ar na garganta, e eu não conseguia respirar, e doendo. O tórax estava doendo, eu tossi. Paula estava com sintomas do pneumotórax. Entre o seu pulmão e a parede do tórax, havia surgido uma bolha de ar. Quando ela estourou, o pulmão foi pressionado. Se a doença avançasse, o pneumotórax poderia deslocar o coração de Paula e levá-la à morte. Aí eu fui para ela e ele falou, vai ter que se internar agora. Eu fui, ele fez a primeira cirurgia, passei 5 dias lá internada, não teve jeito, não resolveu. Eu disse, vou transferir você para Natal. Na capital do estado, Paula precisou passar por mais duas cirurgias até que o problema se estabilizasse. De volta para casa, ela precisou ficar em repouso. Foi aí que ela conheceu o site da internet que mudaria a história da sua vida. O Renan me passou o site do Adivir. Aí eu entrei, aí veio do ladinho, biblia.com. Quando eu entrei, quando eu cliquei, aí abriu vários cursos. Eu ofereci um estudo, descobertas bíblicas. Ele falou que ia mandar uma bíblia para mim, os cursos, DVDs, tudo. Então eu percebi logo que seria uma pessoa realmente muito especial para Jesus aqui, nesta região. E depois que eu fiquei sabendo, fiquei muito surpreso. Não havia nenhum adventista aqui. A vontade de conhecer mais sobre o que a Bíblia diz fazia com que Paulo estudasse durante várias horas as revistas, livros e DVDs enviados pela Novo Tempo. Até que depois de alguns meses de muita leitura, pesquisa e conversas, surgiu a pergunta. E ela perguntou, esse estudo que eu estou fazendo, ele é o suficiente para eu ser batizada? Eu disse, é sim, ele vai te dar um bom conhecimento e tudo. Mas além desse que você está fazendo, deixa eu fazer um outro com você. E você vai ficar bem preparada. Eu pensei, a visita agora é pastoral. E aí comecei a conversar com o Manassés e nós imediatamente ligamos para Paulo e então marcamos a visita. Começou a conversar naturalmente, ele foi me perguntando e eu fui contando. Nessa conversa, o pastor divino pôde perceber o quanto Paulo tinha estudado a Bíblia. A cada pergunta do pastor sobre as verdades bíblicas, uma resposta correta de Paulo. E de repente eu recebo a ligação dele, ele dizendo, olha, eu estou aqui debaixo de um pé de cajarana. Nunca tinha ouvido falar de cajarana. E eu estou aqui com a Paula e quero lhe dizer que ela está muito bem preparada. Mas quando estava a marcar o dia, eu não pulei porque consegui me segurar na cadeira, né? Apesar da proximidade do momento único, Paula ainda tinha medo. Não de entregar sua vida a Jesus. Disso ela tinha absoluta certeza. Mas medo da doença voltar a se manifestar. Só que quando eu saí do hospital, o médico falou, olha, você vai fazer o risco cirúrgico. Aí você volta para marcar a cirurgia do lado esquerdo. Eu fiquei orando, conversando com Deus, pedindo para cuidar da minha saúde. Deus ouviu as orações de Paula. Ele tinha um plano para a vida dela. E quando ela me disse que não precisaria mais fazer essa cirurgia, eu fiquei realmente muito contente. Eu senti no meu coração uma forte impressão de um milagre. No começo eu chamei de acaso. Depois eu disse, ah, foi Deus que botou ele no meu caminho. E Deus, quando ele alcançou a Paula, ele está pensando em um monte de gente. Veja só que região é essa daqui. Não tem a presença de adventista aqui. A Paula vai ser uma grande pregadora. Eu já oriento as minhas amigas. Eu já converso muito com elas. Olha, se vocês quiserem, está aqui o material, eu empresto, eu dou se for preciso. Para vocês estudarem, para me passar a conhecer. O sonho de Deus forte para essa região é de usar a Paula de uma forma natural, espontânea, para ser uma missionária.